Do dia 1 ao dia 4 de junho, foi realizada a 19ª Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Com mais de 100 estandes, apresentações culturais, atividades dinâmicas e palestras com profissionais, o evento aproximou a comunidade da universidade. Entre escolas e famílias, a feira recebeu de braços abertos todos aqueles que queriam conhecer um pouco mais dos cursos de graduação e dos serviços da UFPR. Mas a feira é um momento único também para aquelas pessoas que estão apresentando os cursos para os futuros calouros. Está sendo muito gratificante estar aqui e ver as pessoas conhecendo o nosso curso, que ainda é um curso muito novo, é um curso que as pessoas ainda não conhecem tanto. Está sendo muito especial poder apresentar, explicar o que é, o que faz. É a primeira vez que eu venho tanto como visitante como participante mesmo e está sendo uma experiência incrível poder mencionar o que é o nosso curso, explicar para as pessoas, dizer para elas aonde que pode trabalhar, aonde que não pode e ver aquele brilhinho no olhar querendo surgir. Então está sendo muito gratificante estar aqui. Eu acho que a feira é um evento único realmente da Federal. Eu sempre que posso, sempre que eu tenho oportunidade de vir eu venho. Então eu vim duas vezes antes de fazer o vestibular e essa já é minha terceira vez aqui como estudante da Federal, como membro do Centro Acadêmico. Eu acho que é realmente uma oportunidade que a Federal oferece, essa oportunidade que ele dá aos vestibulandos e às famílias dos vestibulandos, de ter esse contato próximo com os cursos, com o que a faculdade vai realmente proporcionar para esses vestibulandos quando eles passarem o vestibular. Pode ser a primeira, segunda ou mesmo a quinta vez participando. Uma coisa é certa. A feira de cursos de profissões da UFPR deixa saudade. Com certeza vou voltar, vou divulgar, vou espalhar para todo mundo vir, conhecer. Quero ainda passar nos outros estantes, conversar um pouquinho com alguns cursos também que sempre estão integrados com a nossa profissão para a gente poder ir trocando experiências. Então com certeza volto sim como participante, como visitante e tudo. Sempre que eu posso estar presente eu estou porque é uma vibe muito legal, é um clima muito bom aqui. E essa conexão entre quem está fazendo o vestibular para entrar na faculdade e quem já está na faculdade realmente vale muito para quem está nesse momento de pré-vestibular. E se você também já está com saudade ou não conseguiu participar da feira, confira a cobertura do evento pelas redes sociais da UFPR TV. E se você também já está com saudade ou não conseguiu participar do evento pelas redes sociais da UFPR TV. E se você também já está com saudade ou não conseguiu participar do evento pelas redes sociais da UFPR TV. E se você também já está com saudade ou não conseguiu participar do evento pelas redes sociais da UFPR TV. E se você também já está com saudade ou não conseguiu participar do evento pelas redes sociais da UFPR TV. E se você também já está com saudade ou não conseguiu participar do evento pelas redes sociais da UFPR TV. A CIDADE NO BRASIL